Música Salve galera, Douglas Palette na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje vou mostrar para vocês aqui como que faz para produzir o cimento, né galera? Olha os itens necessários aí para a gente fazer a mistura de concreto, tá bom? Beleza, a quantidade exata aí, tá? Para a gente conseguir E aqui nesse vídeo eu vou mostrar o farm de areia, né galera? Onde que faz para conseguir bauxita? Como que faz para conseguir muitas pedras? Caraca galera, que faz sinal como farmar pedra, né? Não galera, pedra é muito fácil, tá? Beleza? Só é chato mesmo de farmar, fala a verdade, né galera? Vocês gostam de farmar pedra, mano? Eu pego um monte de pedra aí nas invasões, né? Beleza? Vamos adicionar aqui, ó Precisa do barquinho, tá galera? Vai apresentar o barco, tem vídeo aí mostrando como que faz para montar o barco aí, tá? Vai invadindo o esgoto, vai fazendo os eventos aí, pegando as peças fácil Outra dica aqui, ó É você não deixar o combustível, o tanque do barco completamente cheio, tá? Beleza, ó Acelera aí Eu vim para a torre, galera? Porque eu já estou acostumado a farmar algas aqui primeiro, né? Porém, não, não Vamos direto para o deserto de areia ali, ó Tá vendo? A gente consegue estar utilizando Vou entrar aqui, adicionar mais combustível que eu acabei de gastar à toa, né galera? Eu até Eu economizei e gastei É, eu peguei ontem as algas aqui Fazem live aí, né galera? Ó, adiciona só um, tá? Só um Só para o barco poder sair, tá galera? Você poder aí ativar aí a função De dirigir aí Beleza? Lá Apareceu aqui de novo, ó Não dá para ir andando nem correndo, tá? Coloca e dirigir Acabou o combustível A gente vai lá e coloca no modo para correr, né? Ou você deixa andando aí até chegar na área aí específica, beleza? Ó, a gente chegou aqui galera Para você farmar areia vai precisar de uma pá aí, tá? Beleza? Pá E eu trouxe essa picareta de ferro Mas eu não vou nem farmar... É, eu não vou nem usar ela não, tá? Trouxe a picareta de ferro, galera Para poder mostrar para vocês É farmando aí os vidros, tá? Tá vendo? Os quartzos E se você quiser já farmar pedra junto Tá, vamos pegar um pouquinho Já pode estar farmando junto Precisa de uma picareta de ferro Bom Para você poder estar pegando mais recursos Aqui neste local, ó Aí você farma o quartzo, galera Ele já vai dropando aí pedra também Junto Para você poder estar misturando lá no concreto Tá bom? E fazendo isso aí Beleza? Olha aí Cara, eu vou colocar o título aí Como fazer concreto, semente, não sei o quê Aí a galera que está querendo Comprar Só que eles não quebram Eles não te deixam fedendo, né? Claro Isso aí Pelo menos o que aparenta ser não, né? Tá bom? Ó, vamos... Eu vou quebrar isso aqui Não quero farmar isso aqui não Vai quebrar Tá, ó Faz isso daqui, tá? Tá, ó Só para ele ir atrás da areia Olha aí, ó Exato Muito bom Aí a gente farm aí, cara É, duas pás e pouquinho aí, tá? É, cada farm Gasta bastante pá Tá bom? Beleza? É, aqui Aqui é um localzinho que gasta uma quantidade É, bem, bem significativa aí de pá Tá? Porém A pá é muito simples Conseguir Faz até sentido, né? Gastar bastante Caramba O zumbi vai ver a gente Quase, hein? Beleza? Dá uma raiva disso, né, galera? Você tá quase chegando Para pegar o zumbi ali pela... Ó, pá Aí chega um outro zumbi Estraga os seus planos todos aí, né, velho? Beleza? Esse daí é bem... Ele faz isso de propósito, tá? Isso é de propósito, né, galera? Porque ele já faz isso para você Tipo, meio que morrer mesmo, tá? E lá, não sei o que... Ah, pá Ah, ele já faz isso de propósito, tá bom? Beleza, olha o mosquito Acho que ele não vai ter acesso Tá? Então a gente farma as areias Tudo por cima, né, velho? O barquinho aí é sensação do momento Depois a gente produz aí Eu tô precisando Mas, Dark Pra que é que precisa? Cara, muita coisa e pede muito, tá? Muita coisa e pede e muito, beleza? Eu tô querendo montar o reator biológico lá no laboratório Tá ativando novas vantagens, né, desvantagens Beleza? Pede 50 Ah, eu acho que é 50 lá Também tem a... A torre Aquela que a gente fugiu ali agora Que precisa consertar o farol Lá nessa parte, beleza? A fazenda de algas Dentro do laboratório Pra tá produzindo as algas aqui Que pegou Vou produzir lá dentro do laboratório mesmo, né, galera? Tando aí Fazendo... Realizando a... Fazenda de algas, né? E entre alguns crafts aí também, tá? Que vai ser necessário aí Beleza? A areia Pra você poder tá fazendo aí O cimento, né? Tá bom? Eu acho que aqui a gente farmou... Ó, tem né? Mas é rapidinho, cara Farma nesse local aqui Se você quiser matar os zumbis Eles dropam um ponto aí do passe também, né? Aí dependendo aí de como tiver o mapa, galera Você... Você farma bem pouquinho, tá? É o mesmo, cara Quer dizer, bem rápido, né? Farmar você farma rápido É... Bastante, né? Farma... Bem rápido Não demora aqui não Tanto que a pá, né, galera? Vocês podem estar observando aí, ó Ela... O... O farm de areia, né? Ela já é rápido, né? É três ali, ó Cadê? Três já... Já pegou a areia, né? Pronto, lotou o inventário, galera Tá certo? Então, deixa eu colocar uma aqui, então Uma aqui agora Vamos partir rapidinho lá Para as áreas de carvalho, galera Porque... Ó, bauxita Vamos explicar agora os locais aí Que tem bauxita, tá? Aqui é a areia Tá, galera? Eu não liberei... Aqui, ó Tá vendo? Tem que liberar essa aqui Dá para formar um pouquinho de bauxita ali, tá? Só para... Deixar aí... É... Acrescentado mesmo Dá para formar um pouquinho de bauxita aí Porém não é muito, galera Beleza? E é avançado, né? Tentando ali O melhor local é a área de carvalho, tá? Vamos para lá, já logo direto Não vou pegar moto não, tá? O melhor área é a área de carvalho, galera Não tem, não tem ideia Você pode estar vindo aqui também na pedreira Nessas áreas aqui amarela também topa Pode pegar até um pouquinho de invasão, né? Geralmente vem invasão bem 40, né? Quando você pega uma base aí que tenha bauxita Beleza? Porém aqui é um ótimo local Para você poder estar conseguindo esse recurso aí Vamos lá, então Ah, e eu saí do negócio... Ah, mas eu já mostrei ali como é que faz a areia e o semente, né? O material que nesse... Mas... Beleza? Aí você vai farmar isso aqui, galera Uma outra dica Se caso você não quiser farmar o ferro Só a bauxita Aí você faz esse procedimento aqui, ó Tá? Fica só com a bauxita na área Ele vai continuar indo atrás Tá? Dos minérios de ferro Porém Ele não vai pegar o minério de ferro E só vai ficar com a bauxita do inventário Tá vendo, galera? Eu mesmo não quero o minério de ferro, né? Só se fosse farmar a bauxita mesmo E outra dica é utilizar essa picareta de ferro Para você poder estar farmando a bauxita Eu notei, galera É... Não sei se é... Não sei se é verídico mesmo Faça o teste aí também, né? Mas toda vez que eu utilizei aí a picareta de ferro Ela aparentemente dropou mais bauxitas aí Do que eu utilizando a... A picareta de pedra Porém Como o drop de bauxita é todo aleatório A gente fica meio assim Se foi isso mesmo, né? Porque tem hora que a gente vai farmar Dropa bastante Tem hora que a gente vai farmar Dropa pouco, né, galera? Então fica meio... É... Meio assim Mas o que eu tenho Muitas dessas picareta de ferro E se eu for farmar Eu vou farmar utilizando ela, né? Nem quando eu vou em invasão, tá, galera? Dificilmente eu estou utilizando agora em invasão É... Machadinhas de pedra Tá? Eu... Ó, quebrou Só para mostrar aí Pegamos duas rapidinho, tá? Geralmente eu uso só a... A machadinha de ferro mesmo, tá, galera? Ela já resiste bem A pancada no baú são três A outra é quatro Faz mais barro na inclusão, né, galera? Então de preferência eu já... Já acabou, tá? De novo agora Agora eu acho que não vou fazer nada Deixei a arma reparando lá agora Vou ter... Passar depois Já quase Tá bom Menos da galera Então esse foi o vídeo de hoje Ensinando como é que faz Para farmar areia Produzir o cimento Lá na... Na área lá, né? Vocês viram ali Vai precisar da bauxita Água Pedra E tudo mais E eu mostrei aí os locais Para você conseguir Este recurso, tá? Não vai embora com o likezão, não Deixa o likezão Para fortalecer aí, ó Tá bom? Se inscreva no canal Para você não perder Nenhuma novidade Tamo junto Tá, galera? QR Code está passando aí Com o Pix, tá? Só apontar a câmera Do seu celular para ele aí Caso você quiser Apoiar o canal aí Financeiramente Para ajudar Te mais Tá bom? Tamo junto Valeu Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho